Em plena mudança no cenário político brasileiro, discutir os rumos da educação se torna mais que fundamental. Foi sobre isso que a série Coloque os Unicamp 50 Anos, que aconteceu em agosto em Limeira, debateu. O tema Universidade e Ensino foi abordado pelo reitor José Tadeu Jorge, que de início levantou informações sobre todas as etapas do ensino. Reconhecer que nós temos o processo educacional como um sistema em que cada etapa depende da etapa anterior é fundamental para resolver os problemas de qualidade na educação brasileira. Enquanto essa compreensão não estiver muito enraizada no Brasil, nós não vamos conseguir avançar e vamos desotimizar os nossos recursos. O professor destacou que a educação infantil deve receber atenção especial e ser universalizada, uma vez que atua em conjunto com a formação de caráter dos indivíduos. A educação básica inteira precisa de ter professores com formação adequada para fazer o seu papel. Professores na educação infantil que conheçam a educação infantil com profundidade, professores de pedagogia efetivamente com formação consistente no fundamental. E quando estamos falando de matérias específicas, que os professores tenham formação nessas matérias. Isso vale para os anos finais do fundamental e vale para o ensino médico. E quem confirma essa necessidade são os próprios professores que participaram do evento. Nós temos, como bem dito na palestra, um aumento de desenvolvimento do humano muito fértil nas séries iniciais, principalmente entre os dois e os seis anos. Nós não exploramos essa parte do indivíduo. Porque nós temos uma sociedade que vai prever e propor que as séries fundamentais são as séries finais, como a universidade e o ensino médio. Infelizmente, para o desenvolvimento humano isso não se aplica, sendo que ele é muito mais fértil nas séries iniciais. Outro desafio citado pelos educadores é a evasão escolar. Atualmente, segundo dados do IBGE, apenas 56,7% dos jovens se formam no ensino médio. Eu penso que um dos maiores desafios que nós enfrentamos é realmente garantir, nós conseguimos garantir o acesso, mas é garantir a permanência da criança na escola e garantir a qualidade do ensino que é oferecido. No caso aqui em Limeira, nós temos a implantação da educação integral. A minha escola é uma delas, que tem todo o fundamental no integral. Então eu vejo que o grande desafio é manter essa criança das 8 da manhã até as 4 e meia na escola, mas com atividades que vão muito além de fazer com que ela fique mais tempo. Então não é estender o tempo, mas sim estender as atividades e a qualidade dessas atividades oferecidas. A Unicamp, enquanto universidade, tem a sua contribuição com o ensino, mas existem áreas que podem se expandir, assim como em todo o sistema educacional. Nós temos déficit de professores com formação adequada, permeando toda a educação básica. Um projeto do governo, um projeto de Estado para acabar com esse déficit, poderia ser feito com as universidades e certamente a Unicamp teria uma participação significativa. Legenda Adriana Zanotto